É por isso que eu moro lá Depois do final da linha Minha casa é quarto, sala, banheira e cozinha Não tem condomínio nem pago aluguel Não, não Sou negro bem, minha nega é rainha A comunidade se amarra na minha linha Sou considerado amigo É por isso que eu moro lá Depois do final da linha Minha casa é quarto, sala, banheira e cozinha Não tem condomínio nem pago aluguel Não, não Sou negro bem, minha nega é rainha A comunidade se amarra na minha linha Sou considerado amigo e irmão Ela na esquina Depois do tempo dos dicas Que a rapaziada fica de botuca E muito ligada na situação A porta tá sempre aberta pra quem chega E tudo que tem é exposto na mesa Casa de malandro Na palma da mão Bora gente, reage Casa de malandro Casa de malandro Casa de malandro não é pra mim Não, não Casa de malandro Casa de malandro Casa de malandro não é pra mim É por isso que eu moro lá Ah, depois do final da linha Minha casa é quarto, sala, banheira e cozinha Não tem condomínio nem pago aluguel Não, não Ah, sou negro bem, minha nega é rainha É a comunidade se amarra na minha Sou considerado amigo e irmão Ela na esquina Depois do tempo dos china Que a rapaziada fica na surdina E muito ligada na situação A porta tá sempre aberta pra quem chega E tudo que tem pode ser mais forte Palma da mão Não, não Ei Casa de malandro Casa de malandro Casa de malandro não é pra mim Não, não Casa de malandro Casa de malandro Casa de malandro não é pra mim Não, não Casa de malandro Casa de malandro Não, não Casa de malandro Casa de malandro Casa de malandro não é pra mim É por isso que eu moro Oh, eu vou por aí, sempre por aí, esse mundo é meu, é meu E onde quer que eu vá, em qualquer lugar, é por isso que eu vou Oh, eu vou por aí, sempre por aí, esse mundo é meu E onde quer que eu vá, em qualquer lugar, é por isso que eu vou Segura, segura teu sangue, teu bolso, teu sangue é de barro Que sábado em volta do mundo voltei pra ficar Eu vim lá no fundo do forço, não posso, agora não vou contar Quem marca a bobeira, engole poeira e festeira até pode levar Malandro que sou, eu não vou vacilar, sou o que sou, ninguém vai mudar E quem tentou, teve que rebolar sem conseguir Escolhevando aqui e dali, malandreando eu me venci E no sufoco da vida, foi onde aprendi Malandro, malandro que sou, eu não vou vacilar, sou o que sou, ninguém vai mudar E quem tentou, teve que rebolar sem conseguir Escolhevando aqui e dali, malandreando eu me venci E no sufoco da vida, foi onde aprendi É por isso que eu vou Eu tô por aí, sempre por aí, esse mundo é meu E onde quer que eu vá, em qualquer lugar, malandro que sou, é por isso que eu vou Eu vou, eu vou por aí, sempre por aí, esse mundo é meu E onde quer que eu vá, em qualquer lugar, malandro que sou, é por isso que eu vou E maravilha! Samba das Rosalinas! Coisa linda! Coisa linda! Eu que já ia beber, vou beber mesmo, hein? Eu tentei, mas não dei pra ficar Isso aqui não é show não, hein? Vou largar pra vocês Um amor pra assumir seu lugar Eu tentei, mas não deu pra brilhar Sem você, me enjoei de esperar Me cansei, de querer encontrar Um amor pra assumir seu lugar É muito pouco Vem alegrar o meu mundo que anda vazio Vazio Me deixa louca É só beijar sua boca É só beijar sua boca que eu me arrepio 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 E o pior É que você não sabe que eu sempre te amei Pra falar a verdade eu também pensei Quantas vezes sonhei juntar meu corpo Meu corpo Se tiver acompanhado Esquece Vem! Se tiver hora marcada Esquece Vem! Venha ver a madrugada E o sol que vem Que uma noite não é nada Meu bem Vem! Se tiver hora marcada Esquece Vem! Se tiver hora marcada Esquece Venha ver a madrugada E o sol que vem Que uma noite não é nada Eu tentei Mas não deu pra ficar Sem você Me enjoei de esperar Me cansei De querer encontrar Um amor pra assumir seu lugar É muito pouco Vem alegrar o meu mundo que anda vazio Me deixa louca Me deixa louca É só beijar sua boca que eu vi arrepio 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 Só beijar sua beijar sua boca que eu vi arrepio Arrepio E o sol que vem Que uma noite não é nada Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem, meu bem Pra madrugada não ter fim Quando o carro cantar Também vou cantar pra subir E a cidade vai se levantar É hora de partir No aconchego do lar Alguém me espera sorrir Com beijos pra relaxar Na hora de dormir Vejo que o sol já vai raiar A nossa vida é mesmo assim E a gente só vai raiar Pra madrugada não ter fim E quando o carro cantar Também vou cantar pra subir E a cidade vai se levantar Na hora de partir No aconchego do lar Alguém me espera sorrir Com beijos pra relaxar Na hora de dormir Quando a tarde então cair Eu vou acordar Me levantar Me espreguiçar pra despertar Cantar um soma pra esquentar Chove pra distrair Sintonizar Pra refletir O que fazer, o que falar Eu nasci pra cantar e sentar Quando a tarde então cair Vou acordar Me espreguiçar pra despertar Cantar um soma pra esquentar Cantar um soma pra esquentar Chove pra distrair Sintonizar Pra refletir O que fazer, o que falar Eu nasci pra cantar e sambar Vejo que o sol já vai raiar A nossa vida é mesmo assim A gente só lanha, lanha Pra madrugada não ter fim Quando o calo cantar Também vou cantar pra subir A cidade vai se levantar Na hora de partir No aconchego do lar Alguém me espera sorrir Com beijos pra relaxar Na hora de partir Quando a tarde então cair Vou acordar Me levantar Me espreguiçar pra despertar Cantar um soma pra esquentar Chove pra distrair O que fazer, o que falar Eu nasci pra cantar e sambar Quando a tarde então cair Vou acordar Me levantar Me espreguiçar pra despertar Contar um soma pra esquentar Chove pra distrair Sintonizar Pra repetir O que fazer, o que falar Eu nasci pra cantar e sambar 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 Bota Dendê Bota Dendê Bota Dendê no meu caruru Bota Dendê no meu caruru Eu quero ser caldeirão, vencer Você não sabe, vamos ver o meu caro Faça o favor de me obedecer Eu quero ser caldeirão, vencer E bota a dengue, vamos lá Bota a dengue no meu caro Bota a dengue no meu caro Eu quero ser caldeirão, vencer Foi pimenta pra arder, já mandei botar a dengue Faça o favor de me obedecer Se não vivo com você, já mandei botar a dengue Já mandei botar a dengue, pra dar gosto no tempero Já mandei botar a dengue, pro sabor vai lá no cheiro Bota senão eu não vou comer Eu não quero me aborrecer Já mandei botar a dengue Faça o favor de me obedecer Se não vivo com você, já mandei botar a dengue E bota a dengue Bota a dengue no meu caro Bota a dengue no meu caro Eu quero ser caldeirão, vencer Foi pimenta pra arder, já mandei botar a dengue Faça o favor de me obedecer Faça o favor de me obedecer Se não vivo com você, já mandei botar a dengue Sinto saudade da fumeta E já mandei botar a dengue no meu caro E já mandei botar a dengue no meu caro E já mandei botar a dengue no meu caro E já mandei botar a dengue no meu caro E já mandei botar a dengue no meu caro Eu sou torto, eu sou direito Enfim eu sou o que sou, chega aí Chega com Deus, cheguei Pisar com Deus, eu dei O chão pra mim e o povo da noite Olha que lele Negra não faz o lei Pois Deus me designou Olha que lele Negra não faz o lei Pois Deus me designou Olha que lele Negra não faz o lei Pois Deus me designou Muito obrigada, muito obrigada Marina Iris Valeu, gente Bate palma, Rosalina Marina Iris O bom partido alto No segmento das mulheres Entendeu, paisão? Então é isso, gente Pra quem ainda me conhece, eu sou Marina Iris Sem cutiarra Só seguir lá no Instagram, nas redes sociais